O que é a origem dos cometas? Provavelmente o cinturão de Kuiper, que fica ali, fica atrás do... Após a órbita de Netuno. Vixe, está bem distante, cara. Lá para a região de Plutão. Sim, sim, sim. Fica ali por trás. Tá. Ah, não. Não confundir com o cinturão de asteroides, que é na região entre Marte e Júpiter. E a garagem dos cometas, eu diria que seria a nuvem de Oort. Nuvem de Oort. É da Orde de 50 mil a 100 mil unidades astronômicas. Está bem distante. É. Muito, muito distante. E é um formato esférico. Praticamente de dimensão desprezível seria esse cinturão de Kuiper, comparado à nuvem de Oort. Isso, é da Orde. Porque vem, assim, na verdade, o centro, o sistema solar estaria no centro e a nuvem de Oort seria uma coisa, assim, seria... Isso, englobando. Englobando o sistema. Interessante, interessante. Deixa eu te fazer outra pergunta. Lembrando que é da Orde de bilhões de cometas estão lá. Guardados. Guardados, praticamente. Por isso que eu disse, garagem dos cometas. E o que faz eles saírem daquela garagem? Provavelmente uma passagem de uma estrela. Que altera a gravidade. Exatamente. Há choques. Na terra. É diminuto, mas pode ocorrer, que muda a trajetória. E um deles escapa e pode penetrar o sistema solar. Aí começa com uma velocidade bem devagarzinha e até conseguir aumentar a sua velocidade. Não tem muita resistência e aí adquire velocidades absurdas, como é o caso do Halley. 55 km por segundo, passando perto do Sol. Exatamente. Aí eu faço uma outra pergunta pra você. É possível um cometa ser destruído na passagem pelo Sol? É possível. Em 2011, descoberto o cometa Izon, numa passagem no finzinho de 2013, bem arrasante, capturado pela sonda Soho, que fica monitorando o Sol 24 horas. Após a sua passagem, ele foi perdendo muito material, esfarelando praticamente. Não existe mais o cometa Izon. E nessa passagem com o Sol, ele foi destruído? Foi destruído. Não existe mais. Não era um cometa periódico. Ele não era? Não. Mas pode acontecer do cometa periódico ser destruído no Sol. Também. Ele vai perdendo a órbita, vai diminuindo cada vez mais a sua distância do periódico, né? Exatamente. Daí ele chega e... Lembra que eu falei do Lovejoy? Sim. Em 2012, na sua passagem periélica, também arrasante, perdeu o material, mas ele escapou e está vivo no último retorno com fotos exuberantes. Agora, você falou da sonda Soho, né? Exatamente. Assim, existem muitos cometas que foram já sondados com... tiveram estudos com sondas? Ou foram somente alguns específicos? Viagem aos cometas? Exato, exato. Sim. Em... Um ano antes da passagem do Halley, em 86, os americanos não tinham uma sonda para o Halley. Então, a sonda ICE foi direcionada para o cometa... Jacobini-Zinner. Também um cometa periódico. Depois, na sequência, o próprio Halley, em 86, umas cinco sondas. A mais evidente de outro, que atravessou praticamente bem próximo do núcleo do cometa. Outras, a Stardust, que foi até o cometa Will de 2. A Deep Space, o Aureli, também um cometa periódico, 19. Mas deve ser uma missão muito complexa. Muito complexa. Porque está viajando, você falou do Halley, por exemplo, viaja 50 quilômetros por segundo. Então, deve ter um planejamento muito, muito difícil para você colocar uma sonda no cometa. Exatamente. Além do mais, a temperatura deve estar muito alta também, quando está passando perto ali do solo. E é o único momento que você tem de fazer alguns estudos, né? Obter algumas informações. No caso da sonda Stardust, ela trouxe o material de volta. Conseguiu? É. Depois da passagem de 2004, em 2011, chegou a Terra com o material. Mas, gente, o nosso cometa, o Shurimov-Gerasimen, a sonda Rosetta. Essa foi a última, não foi? Foi a última. Em 2014, chegou em órbita ao cometa. Mas, ela tinha um módulo chamado Philae, que desceu até o cometa. Pousou? Coletou todas as informações. E saiu? Não, ele caiu num precipício. Ah, coitado. E, por azar, ele depende da energia solar. E não tinha... Então, ficou com a sua energia reduzida, perdido lá no cometa. Acabou a bateria, não teve como sair. Mas, foi um sucesso a missão. Coletou dados científicos. Me lembro que a notícia foi bombástica, quando a sonda pousou no cometa. E o pessoal ficou todo contente. Exatamente. Inclusive, está gerando artigos até hoje a respeito da prospecção deste cometa. Uma outra pergunta. Existem cometas que emitem também raio-x. O próprio cometa Izon, ele emite raio-x também. Ele foi captado pelo observatório Chandra, que é de raio-x. Sim, que estuda o cosmo. Nesse ano, antes do seu fim, o cometa Pan-Star também emitiu. E por que há emissão de raio-x? É a temperatura muito alta que faz com que haja emissão? É, porque na hora que o vento solar toca as moléculas, geram esses íons. Praticamente, é um plasmo. Por isso que tem esse efeito de fluorescência que tinha comentado. E nessa emissão, nem todos, ocorre o efeito de raio-x, que na verdade é emissão de elétrons. Falando em cauda ainda. Existe aquela cauda de poeira, que você falou, né? A cauda de poeira, a cauda iônica, são caudas diferentes. Mas aquela cauda de poeira fica aquele rastro, né? O cometa vai embora, mas aquele rastro permanece. E nós ainda conseguimos observar a olho nu quando a Terra passa por esse caminho. Bem observado. Existe aí a possibilidade de vermos a poeira de Harley ainda, ou não? O cometa Harley? Anualmente, a Terra passa duas vezes por esse rastro de poeira do Harley. Mesmo o cometa estando nos confins, em maio, em outubro, agora... Agora é possível... Em maio é Eta Aquaridias, e as Geminídeas... Desculpe, Orionídeas... Orionídeas? Orionídeas. Orionídeas. É possível, então, vermos a poeira de Harley agora, em outubro. Exatamente, o cometa Harley deixa detritos na sua passagem. Aliás, todo cometa, quando a Terra penetra nessa linha... Nesse caminho, né? Nesse caminho, vai cruzar pelos resíduos que ele deixou na trajetória. E é um espetáculo? É pistola e nu isso? Alguns cometas geram espetáculos, depende da ocasião. Por exemplo, fase da Lua, e é bom para observar esses efeitos, em locais onde tem baixa luminosidade, tão longe das cidades. Tem uns que tem a sua taxa de queda. Lembrando que um meteoroide viaja no espaço, ao penetrar na atmosfera, denominado meteoro. Só se torna meteorito quando... Quando ele cai ao chão. Está no chão. Então, chuva de estrelas é popular. Na verdade, seria uma chuva de meteoros. As estrelas cadentes. As famosas estrelas cadentes. Então, quando você vê, cai uma estrela cadente. Não é uma estrela. Não é uma estrela. Na verdade, é um meteoro. Alguns, devido ao atrito, praticamente já desfacela-se na atmosfera. Ao passo que, se sobrar algum, uma pedrinha, atingiu no solo. Então, você tem um meteorito que tem um valor enorme na pesquisa. Então, a gente paga bem para a coleta desse tipo de pedra. É possível cair, então, por exemplo, um cometa na Terra? Eles especulam isso? Olha, eu creio que há 65 milhões, lembra? Que os dinossauros foram dizimados? Isso. Provavelmente foi um cometa. Uns acham que seria um asteroide gigante. Também, em 1908, em Tunguska, lá na Sibéria, ocorreu um fato parecido com o Chelyabinsk, recentemente. Que agora, em 2012. Exatamente. Que houve uma explosão, tipo atômica, que ocorreu na atmosfera. Não chegou a tocar o solo. Mesmo caso de Tunguska, só que muito mais potente. A energia é comparável a uma bomba atômica? É comparável. Quando entra na atmosfera? Comparável. Nem todos atingem o planeta Terra, por exemplo. Podem atingir como Júpiter. Caiu um em Júpiter. Exatamente. O Schoenberg-Lev 9. Ele desapareceu lá. Numa passagem anterior, ele fragmentou. 21 pedaços na passagem seguinte, que ele é periódico, atingiu... Quer dizer, já não existe mais também. Atingiu o planeta Júpiter. Inclusive, tem fotos em infravermelho da colisão. Praticamente, cada uma delas é uma bomba de Hiroshima. Tem casos que se pode colocar milhares de bombas de Hiroshima. A gente percebe que há um efeito catastrófico, né? A possibilidade do cometa atingir o nosso planeta. E, antigamente, eles também associavam a passagem de cometas com efeitos catastróficos na vida dos imperadores, dos reis. Conta essa história pra gente um pouco melhor. Não entendi. Os astros. Asteroides, né? Na verdade, astros vêm do italiano desastre. Certo. Porque a passagem desses corpos celestiais, né? Que era uma... Era, na verdade, um presságio. Exatamente. Na antiguidade... Notícias de maus agouros. Maus agouros, exatamente. E aí, o que acontece é que, antigamente, muita gente falava assim, não, agora vai morrer de tal fulano. Um rei. Um rei. O rei não vai passar desse ano mais porque passou o cometa. Uma pontação, exatamente. E aí, me cai agora a memória pra falar sobre a estrela de Belém. Você está relacionado também com o cometa? Não. Provavelmente não seria um cometa. Apesar que é um assunto que a ciência não tem uma definição de que astro seria. Foi projetado uma supernova que, pelo catálogo chinês, passou cinco anos antes de Cristo. Mas o Halley, por exemplo, passou onze anos antes de Cristo. Nessa data. E provavelmente não foi a data real do nascimento de Cristo. Por fato histórico, religioso. É provável que tenha ocorrido o seu nascimento oito a quatro anos da nossa era, antes do seu nascimento real. Dito. E o que seria uma supernova? Às vezes você fala aí, o pessoal... Seria um assunto... Para outro dia, para um outro programa. Mas é uma estrela que tem mais de um tipo de supernova em termos de fim de vida da evolução estelar. Faz parte, é um estágio do ciclo... Exatamente. ...da de estela. Uma, um tipo, ocorre tipo uma implosão. E um outro tipo, uma explosão. Por isso que ela emana material para o universo. Então há um ciclo de átomos no universo. É um forno. Exatamente. É uma produção de átomos diferentes. Termina o ciclo de vida de uma estrela com essa explosão de supernova. Que vai criar novos astros. E é uma explosão, às vezes, vista até olho nu, né? Sim. Tem uma bem recente, foi em 1987, supernova S.N.V.U. 87A. Tem outros fatos. A supernova de Kepler, século XVII, 1604, você tem uma explosão que foi vista a olho nu, de dia. É, isso emite muita energia, né? Muita energia. E deixa eu te falar, assim, só para a gente encerrar o assunto hoje, encerrar o que eu... Na verdade, eu queria até te falar uma coisa. O assunto está interessantíssimo. Dá para a gente falar mais de comentários em outros programas, trazer outros assuntos. Supernova seria também um outro assunto que dá para a gente trazer aqui, só para falar de supernovas, né? Então, assim, qual é, nesse mês, qual é o fato interessante que os cientistas estão trabalhando nos cometas? Tem um cometa que vai passar, qual é o mais perto aí de nós analisarmos no céu? Ah, tem o cometa Johnson. E esse vai vir desse ano ou não? Não, já está sendo acompanhado. Já está sendo acompanhado. Mas é, precisa de um telescópio, uma luneta simples, que a quantidade visual é da faixa de 9, que é uma magnitude. É uma magnitude baixa. É porque o olho humano é 6 de magnitude, e quanto mais negativo, mais vai para o visual. A silla de 6, 6 positivos. Aí é necessário instrumentos ópticos específicos. Exatamente. Então o 9 não é visível a olho nu. Você gostaria de falar alguma coisa? Complementando sobre os choques de objetos, de cometas, isso. O homem também fez artificialmente um choque em 2005, exatamente em 4 de julho, independente dos Estados Unidos. Uma sonda chocou-se com o cometa Tentão 1. E aí a magnitude, eu cheguei a medir 18,5 gigajoules de energia. É muita coisa? É muita coisa. É toneladas de TNT. É muita mesmo. Anjo, quero agradecer a sua presença. Foi um prazer. Um prazer é todo nosso. Esse conhecimento que você nos trouxe hoje sobre cometas. Fica aqui o meu convite para você falar sobre supernovas, sobre buracos negros. Temos o nosso amigo Bruno também, que geralmente vem para cá, e a gente fala sobre diversos assuntos relacionados à física moderna. E quero agradecer novamente pela sua presença. Muito obrigado por ter vindo. Até mais. Conto com vocês no próximo Conexão Ciências. Abraço. Conexão Ciências.